Eu estou aqui nessa hora na consagração, acabei de orar, hoje é dia 24 de maio de 2016, são 8 e 15 da manhã E eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e decidi compartilhar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração Eu tenho questionado muitas vezes a vida do ser humano na terra, a minha vida e a vida de tantas pessoas que eu tenho conhecido aqui em São Paulo Tenho conhecido a minha vida toda, pessoas crentes, pessoas de altar, pessoas que vivem a vida toda, muitas vezes na presença do Senhor, na igreja E que não tem vivido verdadeiramente aquilo que o Senhor tem deixado para nós em sua palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração Eu tenho questionado muitas vezes, perguntado para o Senhor, Pai o que acontece? O que acontece Senhor? O Senhor deixou uma palavra que é clara, o Senhor deixou para nós uma instrução de vida, a qual nós devemos seguir, a qual nós devemos viver E são poucos, são poucos, são poucos aqueles que têm verdadeiramente vivido, aquilo que o Senhor tem ministrado, aquilo que o Senhor tem ordenado Porque Ele deixou uma ordem, Ele deixou uma bússola para que a gente possa caminhar com ela, para que nós possamos encontrar com ela o nosso caminho E se nós andarmos nessa direção, nós vamos chegar no objetivo que o Senhor tem para as nossas vidas, que é no céu Que é com Ele na glória Porque o nosso tempo aqui é determinado com Ele, é tempo de vir e tempo de voltar para Deus E nesse tempo em que aqui estamos, nós devemos nos preparar para o tempo de estarmos com o Senhor Se nós não obedecemos, se nós não fazemos verdadeiramente aquilo que Ele quer que a gente faça, aquilo que Ele tem nos ordenado a fazer Qual será o nosso fim? Qual será o nosso fim? Qual será o nosso fim? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto